Veja este homem de boné. A mãe e a menina passam em sua frente. Em uma fração de segundos ele puxa a garotinha pela mochila. A mãe percebe e tenta tirar a filha das mãos do sequestrador. Algumas pessoas se aproximam e inibem a ação do homem. A polícia foi chamada e o sequestrador foi preso. Toda a situação aconteceu em Taiwan.